Não tem Avon, não tem o... como chama aquele outro também? Boticário. Boticário, não tem. Revendedora não entra aqui. E sejam bem-vindos de novo e novamente para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da maior polêmica do Brasil, a loira contra a morena. Nunca teve uma polêmica tão grande quanto a loira e a morena do Tcham. Débora Brasil saiu perdendo, eu não sei, mas dessa vez quem será que a morena sai ganhando? Não tô aqui pra alimentar treta de ninguém. Surgiu aí uns bafafá, uns bufufu de que não sei quem tá comprando seguidor, que não sei quem tá isso, que não sei quem tá aquilo. E eu vou saber dessa história direitinho. Eu cheguei a ver um vídeo de pedido de desculpas. Eu achei meio dramático esse vídeo, mas dentro passou muita humanidade, na verdade. A pessoa foi bem... eu fiquei surpreso, eu não tinha visto esse vídeo. Esse vídeo faz mais de um ano. Eu acho que o crescimento vem daí. Quando você começa a ser menos birrento e você começa a ser mais profissional. Eu acho que agrada as marcas, né? Mas vamos ver esse pedaço aqui. Ei, eu sou o Esmail e eu tenho algumas coisas pra dizer. A nova era do canal, ela tá chegando. Tudo vai mudar. Vai ter muito mais conteúdo pra vocês. Só que não tem como a gente seguir em frente sem olhar pro passado. Eu peço, por favor, que vocês não pulem nenhum minuto desse vídeo. Cada segundo dele é muito importante. Eu tenho muita coisa pra falar. E eu prometo tentar ser o mais breve possível. Esse vídeo facilmente poderia ser sobre como a Halécia disse que eu merecia apanhar. E que se me visse, ela me daria um soco na cara. Gente, não tem paciência não, tá? Se eu vejo na minha frente, eu dou um soco na cara. Pior que se eu ver, eu acho que eu nem reconheço. Porque eu não acompanho faz muito tempo. Mas se eu vejo na minha frente, gente, é só um socão. Vocês não iam me cancelar na agência dessa de socão na cara? Vocês não iam me cancelar. Porque ia ter merecido. Se tem alguém que merece apanhar, quem que é? Sobre a Halécia ter fingido que jogou os itens dela da Balenciaga fora. Por conta do escândalo envolvendo secundalização infantil. Isso no dia 29 de novembro. E seis dias depois, ela já estava na farofa da GK usando uma bolsa da marca. Sobre como ela mentiu para os seguidores dela. Dizendo que eu havia espalhado que ela tinha algum tipo de IST. Quando, na verdade, quem fez isso foi o ex dela. Um soco na cara. Até aprende a cultura da gente a escutar música. Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Isso a gente fala no off, né? Você fala sozinho para o seu amigo. Mas aí ir para a internet e dizer que ia dar na cara. Depois daquela história. Me pareceu ser uma pessoa tão boa. Mas depois daquela história que ela processou Tirulipa. Eu achei uma furada. Não sei se vocês lembram. Mas quando ela estava lá na farofa da GK. E estavam brincando na piscina. Quando Tirulipa puxou a sunga dele. No caso, puxou a sunga. Ele ficou rindo, se divertindo. Aí vamos supor que ele estivesse constrangido. Gente, sim. Eu abri um processo contra esse caso aqui. Anterior que aconteceu lá na farofa. Porque eu não podia deixar isso passar em branco. Porque alguém que comete isso uma vez. Passa em branco. Vai cometer outras vezes. E nesse dia mesmo ele cometeu muito mais de uma vez. Não foi só comigo. Eu não fui a única vítima. Inclusive, eu espero que as outras vítimas estejam bem. E estejam também processando ele judicialmente. Porque é algo que só quem passou sabe. Tipo, imagina. Você está na frente de mais de 50 pessoas. Com o celular apontado para você. Que você não sabe se está gravando. Stories, live, vídeo. O que está acontecendo. Pessoas que você conhece. Pessoas da mídia. E alguém vai lá e baixa a sua sunga na frente de todo mundo. Foi o que aconteceu, sabe. Eu me senti muito lesado. Muito constrangido. No dia eu fiquei bem mal, assim, sabe. Eu tentei meio que levar na brincadeira. Assim, na hora. E meio que deixar de lado. Por não saber o que estava acontecendo. Mas, sabe. Foi algo que me abalou. E também aproveitando esse caso aqui. Esse processo. Gente, já que eu comecei a processar. Aguardem que eu vou processar mais, tá. Já aprendi como processar. Agora o processo vai vir. Então, saiba que a internet não é um lugar sem lei. Tudo que você fala e escreve aqui. Pode ser por um perfil fake. Vão conseguir te rastrear. E vão conseguir achar o culpado. Pelos comentários de... Sei lá. Comentários que podem ser pejorativos. Ou se de difamação. Calúnias. Então, tomem cuidado com o que vocês comentam por aí. Tá. Inclusive, um aviso dos meus haters. Que eu sei que todos assistem meus stories com seus fakes. Toma cuidado, amor. Porque eu estou de férias. Mas a minha advogada, não. Não sei se vocês lembram. Mas quando ela estava lá na farofa da GK. E estavam brincando na piscina. Quando o Tirulipa puxou a sunga dele. No caso, puxou a sunga. Ele ficou rindo, se divertindo. Aí vamos supor que ele estivesse constrangido. E riu só de constrangimento. Mas mais para frente, ele postou alguma coisa. Fazendo uma piada. Como se fosse assim. Ah, esse Tirulipa não tem vergonha. KKKK. Fez story falando. Esse tipo de coisa. Quando ele percebeu que a internet estava fervorosa. Falando mal de Tirulipa. Ele embarcou. E foi lá processar a Tirulipa. Ia ser sobre como a Vini Freire fez um boletim de ocorrência. Para que uma mulher trans não pudesse mudar o nome. Que me mandaram. O engraçado é que eu já estou indo fazer um boletim de ocorrência. E eu vou processar a pessoa. E a pessoa é trans. Só que ela não sabe que ela não consegue mudar o nome dela. Se ela tiver algum envolvimento na polícia. Então assim. Ela que lute. Porque nome novo não vai ter. Ainda tem aquela história da Avon. Que teve um problema. Que falaram que Avon era perfume de pobre. Não sei o que. Mas vale lembrar um detalhe. Vamos lá. Lembrar um detalhe. A gente sabe que historicamente. O rico gosta de ser diferente do pobre. O iPhone por exemplo. É feito para um público mais seletivo. Que quer se diferenciar no meio dos pobres mortais. Que compravam outros celulares. Tipo Samsung. Compravam Samsung. Compravam. Sei lá quais outros celulares que existem por aí. Então a Apple foi colocando os preços mais caros possível. E muita gente que é bem pobre. Que não tinha nenhuma casa rebocada. Comprava um iPhone. E não ligava nem para a beleza estética da sua própria casa. De botar uma massa corrida. Alguma coisa. Mas o iPhone estava em dia. A gente sabe. Muita gente falava que o celular Samsung. É um celular de pobre. Hoje já não é mais assim. Porque tem um celular. Tem celular da Samsung. Que bate de frente com a Apple. Se não for melhor do que o da Apple. Dessa mesma comparação que eu fiz com o iPhone. A gente pode também comparar sobre a Avon. Por quê? Porque a Avon. É um produto internacional. Não era um produto brasileiro. Então quando esse produto começou a ser acessível. Para pobres que não tinham cheque. Que não tinham estalão de cheque. Que não tinha cartão de crédito. Começaram a comprar numa revistinha. Então o pobre teve acesso fácil a comprar aqueles produtos. Então como era de acesso fácil. As pessoas tinham perfume da Avon. Começam a sair da pobreza. Começam a dizer que não quer mais usar Avon. Porque é perfume de pobre. Que quer dizer assim. Que é perfume que todos os pobres já usavam. Então o problema foi o acesso a todo mundo. Como é que a gente tem uma palavra mais bonita. Que ultimamente me faltam palavras bonitas para me expressar. A Avon tornou o acesso aos produtos Renew. A bons produtos. De forma acessível. Então como muita gente de baixa renda teve acesso a esses produtos. Assim quando essas pessoas ganhavam um pouquinho mais de poder aquisitivo. Eles queriam comprar coisas que não fossem da Avon. Porque aquilo para eles já era o comum ter. Então eles queriam ter o que outras pessoas tinham. Então talvez seja até comum falar Avon é uma coisa de pobre. Porque quem era pobre pensava dessa maneira. Era o que eu posso comprar é Avon. Não era porque é falando. Não é de forma negativa. Não é menosprezando o produto. Por exemplo. Vamos supor que caviar. Supor não. Todo mundo sabe que caviar é caro. Mas eu nunca vi. Nunca comi. Eu só ouço falar. Mas vamos supor que você só come caviar. Você só tem a oportunidade de comer caviar. Porque o seu pai é pescador. E ele traz. Não é porque você é rico, milionário e vai comer lá no restaurante. Aí você come caviar todos os dias. Vai ter um momento que você vai dizer assim. Ai Deus me livre de comer caviar. Eu quero comer um hambúrguer. Eu quero comer um frango frito da esquina. Então não quer dizer que é porque o outro é pobre. É porque o outro você já tem de comum na sua vida. Que no caso é Avon. Então essa expressão de pobre. Até o próprio Edu de Diva Depressão comentou num vídeo. Que achava que o que ele estava fazendo com o Val Marchiori. Que o que o perfume da Avon supostamente não era cheiroso. É assim se pagar a gente fala que é bom. É isso. Pagou a gente a gente fala que é bom. Tá faltando. Não tem Avon nada. Não tem Avon. Não tem o como chama aquele outro também. Boticário. Boticário. Não tem. Revendedora não entra aqui. Mas são bons. São bons. São? Não sei miga. É assim se pagar a gente fala que é bom. É isso. Pagou a gente a gente fala que é bom. Então dessa forma você entende que as pessoas falam quando elas têm menos maturidade. Falam asneiras. Eu já falei asneira. Edu já falou asneira. Esmeio já falou asneira. Tá aí pedindo desculpa também. Halícia fala asneira. Eu acho que todo mundo que tá na internet em algum momento vai soltar algumas merdas. Falando. Vai falar. E a vida tá aí pra se renovar. E não condenar as pessoas pra uma fala tão isolada. E tem gente que pega a fala de coisas do passado pra poder condenar as outras. Que é o que acontece também no Big Brother. Como aconteceu até nos Jogos Olímpicos. Não sei se vocês lembram dos Jogos Olímpicos. Foi da China. Foi de Pequim recentemente. O último. Não lembro. Que o diretor do evento descobriram que ele fez uma coisa lá há 20 anos atrás. Não lembro exatamente o que foi. Demitiram ele porque descobriram que 20 anos atrás ele fez ou falou alguma coisa. Então as pessoas têm uma mania de condenar as pessoas pro resto da vida. É igual aquela história da Xuxa também. Que fez um filme e as pessoas falam dela por causa daquele filme que ela fez. Sabendo que os pais têm autorizado. Era uma obra cinematográfica. Não foi ela que fez uma coisa na vida real. Foi um filme. Que a família já tava tudo bem autorizado. Era o começo da carreira dela. Ela tinha outro pensamento. Era outro comportamento. E as pessoas julgam até hoje. Mas finalmente. Quem tá certo nessa treta? Ismail ou Halessia? Entre certos e errados. A gente poderia deixar essa história pra lá. E fazer algumas comparações. Por que será que Ismail e Halessia se bicam tanto? Eu posso dizer particularmente que eu não sei o motivo de quando isso começou. Parece que começou quando Ismail fez o... Ensinando blogueiras a se maquiar. Que era uma forma polêmica de você engajar. Sabendo que o público gosta dessas tretas. Gosta desse tipo de coisa. E eu não vejo nada de ruim nisso. Agora sim. Na época que Ismail fazia o treco aí. Ensinando blogueiras a se maquiar. Vale lembrar que a maquiagem de Ismail era terrível. Era bem feia mesmo. Então ele não podia dizer nada da maquiagem dos outros. Mas ele enquanto observador e perfeccionista também. Ele consegue observar no outro defeito. Ele só não sabe consertar. Por exemplo. Eu sei olhar pra uma pessoa maquiada e dizer se ela tá bem maquiada ou mal maquiada. Eu posso criticar aquela maquiagem. Mas talvez eu não tenha capacidade de fazer uma maquiagem dessa. Por exemplo. Quando eu trabalhava com uma blogueira. Eu via exatamente se tava torto. Se tava errado. Se a cor tava funcionando com os outros elementos pra poder fazer um vídeo. Mas não necessariamente eu sabia fazer aquilo. Eu não sabia fazer 2% do que ela fazia. Então maquiagem você pode criticar. Você pode criticar figurino. Você pode criticar um filme. Mas mesmo você criticando não quer dizer que você saiba fazer. Que você vai pegar uma câmera e fazer um Avatar 3. Então no criticando ela tava fazendo apenas um conteúdo. É igual quando ela fazia do Corrida das Blogueiras. Você critica a falta de luz. Tinha falta de luz. Você critica a falta de critério pra avaliar os participantes. Tinha falta de critério. Você avalia a bagunça às vezes. A falta de informação que realmente tinha. Então quando você comenta. Se propõe a comentar sobre as coisas. Não quer dizer que você tenha que saber fazer. Você só tá comentando que aquilo tá errado. Você podia fazer melhor. Talvez não. Mas tava errado. Tava errado. Mas Esmail recentemente fez uma produção fotográfica. Eu vi. Eu não sei se foi um vídeo. Mas eu vi fotografias. E eu achei um Esmail completamente diferente. Das outros tipos. Das. Da antiga Esmail. Que a gente observava. A antiga Esmail. Que na realidade é a mesma atualmente. Eu ainda acho. Uma coisa muito. Como é. Não é característico não. É. Caricato. A gente sabe que. Que drag queen. É caricata. Mas. A Desmail. Tem uma. Uma caricatura. Uma coisa assim. É. Que ela poderia ser. Ser uma coisa mais. Do glamour. Ela poderia. Ela gosta desse lado do glamour. Por exemplo. Os cabelos da ralência. Os cabelos. As front lace. A full lace. Não sei como é que chama. Aqueles cabelos da ralência. É de altíssima qualidade. Mas também. O preço também. É altíssimo também. Não sei se. A partir de 100 mil. 200 mil reais. Que ela faz aqueles cabelos. Para poder vender para a Anitta. Alugar. Não sei. Para a Pabllo Vittar. Para a Luísa Sonza. Então. Os cabelos de Esmail. São. Perucas. Né. Talvez não sejam lace. Ou só é a parte da frente que é lace. Então. São perucas. Com cola. Com aplicações. Que é diferente. Dos cabelos da ralência. Então. Dá uma. Uma diferença. Delas duas. Mas quando o Esmail. Fez uma produção fotográfica. Onde ela foi fazer uma produção de maquiagem. Que possivelmente. Não. Não tenho certeza. Se foi ela que se maquiou. Ou se teve um maquiador por trás. Porque a maquiagem ficou diferente. Da que ela. Está acostumada a fazer. E o cabelo também. Ficou diferente. Porque ficou. Mais. Parecendo o cabelo humano. Nesse caso. Eu reconheci. Que Esmail. Virou a ralência morena. Você via. As duas pessoas. Muito parecidas. A drag. Muito parecida. Não sei se a ralência. É drag. Ou se. Não sei como seria. A nomenclatura. Mas. Vocês acham. Que elas duas. Se pareceram aqui. Sim ou não. Claro. Sabendo que um é loira. E um é morena. Eu achei que ficou parecido. Agora. Em que mais. Ela pode ser parecida. Será que elas duas. São parecidas. Na infantilidade. Porque. Eu digo infantilidade. Porque. Fica né. Jogando uma coisinha ali. Jogando uma coisinha aqui. Mas eu acredito. Que ele tem uma diferença grande. Também entre eles. Se eu fosse analisar o comportamento. De rede social. De ralência. A coisa meio palhacenta. Que ela faz. Eu acho que não combina muito. Com a linha. Glamurosa. De grandes produções. Como se fosse com a Chanel. Com a Prada. Não sei o que. Que eu acho que combina muito com ela. Que é um. Uma. É. Que é um. Um. Que é um visual muito bonito. Ela se torna uma pessoa muito bonita. Quando ela está produzida. É. Como ralência né. Já a Esmail. Eu ainda não. Não me adapto muito. Ao. O visual do figurino. E do cabelo. Eu acho que. Combinou muito mais. Com a Esmail. Esse tipo de produção. Com esse tipo de maquiagem. Mais polida. Com esse tipo de figurino. Com esse tipo de cabelo. Deu uma riqueza a mais. Não riqueza. Querendo falar que. O resto é pobre. Mas quando a gente. Como eu falei para vocês. A questão da pobreza. É o que está. É. O que facilita o acesso. Peruca. É mais. Acessível. A quem tem menos dinheiro. As laces. Daquelas que a Lacea faz. Não é todo mundo que tem acesso. Porque é muito caro. Então quando a gente fala. Uma coisa mais cara. Uma coisa mais rica. A gente de fato. Está falando de bons produtos. Mas não querendo desmerecer. As pessoas que não tenham. Porque o diferencial. Às vezes. Para a gente. Por exemplo. Lentes nos dentes. Tem gente. Que tem o dente lá. Trouxe. Não sei o que. E não tem dinheiro. Para ajeitar os dentes. Quer dizer que a pessoa é feia. A pessoa não é feia. A pessoa só não está com dinheiro. Só não tem uma verba disponível. Para botar lá a lente. E talvez a pessoa nem queira. Porque querendo ou não. Você raspa os dentes. Por exemplo. Quebrou uma pecinha aqui do lado. Essa pecinha aqui quebrou. Meu filho. Está expondo o meu dente. Que meu dente já foi lixado. Significa. Quando eu bebo uma água. A água bate na parte do meu dente. Que está lixado. E dói. Então você tem uma manutenção. Você tem que voltar lá. Arrancar o pedacinho que foi feito. E fazer outro dentinho em cima. Então tem que ficar. Você conseguiu dinheiro para fazer. Mas você tem que ter o dinheiro para estar. Fazendo os ajustes também. A manutenção desse dente. Se ele quebrar. Vamos ver mais um pedaço aqui. Dessa coisa que o Ismael está falando. Eu não me aprofundei muito no assunto. Porque eu tenho certeza que vocês sabem. O motivo pelo qual eles brigaram. E eu queria que vocês comentassem aqui. Para a gente falar um pouco mais. Eu levantei aqui. Dei esses espetáculos. Essas opiniões. E agora eu queria o complemento de vocês aqui. Para dar uma movimentada nessa história toda aqui. Mas vale lembrar. Que eles já se resolveram. Mas até onde eu sei. Está rolando aí. Que segundo a história aí. Que supostamente. A Halecia comprou seguidores. Então se ela comprou seguidores. Era porque Ismael está subindo muito. O número de seguidores. Então as pessoas não querem ficar para trás. Não sei onde foi que eu vi. Eu acho que foi nos comentários. Dizendo assim. Agora Ismael começou a fazer. Esse bate-boca com a Halecia de novo. Depois que já tinham se resolvido. Porque Ismael acabou de comprar uma casa. Há prestações. E precisa pagar essas prestações. Então tem que fazer. Render muito dinheiro. Falando mal das pessoas. Ou a própria Ismael poderia voltar com as lives. Porque aí dura. Não sei se ela faz live. Porque eu não acompanho sempre. Mas quando ela fazia live. Ela ganhava tanto dinheiro. Que é melhor ficar fazendo live. Inclusive eu deveria lançar aqui. Meu apoia-se. Para vocês apoiarem aqui o canal. O canal já existe há tantos anos. Ele já é monetizado. Mas posso garantir a você. Que a monetização não está chegando todo mês não. É uma vez perdida. De dois, três meses. É que chega a monetização desse canal. O investimento que eu fiz aqui. Foi trilhões. Foi trilhões de vezes maior. Do que está recebendo de AdSense. Eu fiz um investimento para o podcast. Só se falava de outra coisa. Ninguém falava do podcast. Nem eu tinha um tema para estar falando do podcast. Eu fazia um água com açúcar. Estava muito aguado. Porém eu continuo usando aqui. Os produtos estão funcionando. O microfone está aqui. A câmera está aí. Os receptores estão aqui. Os monitores. Está tudo no lugar certo. Está dando certo. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Para eu editar e postar hoje mesmo para vocês. Que vai ser uma edição rápida. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Que tenha servido como um tipo de conteúdo. Para a gente debater um pouco sobre essas questões. Que eu levantei aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até amanhã. E então eu vou editar o vídeo.